Seus pais resolveram te dar mesada e você não sabe se acha isso bom ou se acha isso ruim. Afinal de contas, a partir do momento que você começou a receber a mesada, você também começou a ser cobrado. Meu filho, quando eu tenho dinheiro, o dinheiro não tá rendendo onde você tá colocando esse dinheiro. Então se você quer saber como fazer sua mesada render mais e ainda negociar com seu pai ou com sua mãe aquele famoso aumento na mesada, se liga nessas 7 dicas que eu vou falar pra você agora. Roda a vinheta! Fala meu jovem, minha jovem, meus jovens! Esse é o Valeouro, eu sou o Matheus Machado, hoje falando sobre como fazer a sua mesada render mais e ainda como negociar com seus pais aquele famoso aumento na mesada. Quando seus pais resolveram te dar uma mesada, você pode ter tido o seguinte, primeiro uma reação de alegria pensando Vou ser independente, não vou precisar ficar pedindo dinheiro pros meus pais. Segundo, você pode ter achado estranho. Que história é essa do meu pai e minha mãe me dá liberdade e me dá mesada? Terceiro, ah não, não quero mesada. Prefiro que os meus pais continuem pagando tudo que eu gasto. Não importa o que você pensou. Se você recebe uma mesada, é importante você fazer render e se possível negociar aquele famoso aumentinho na mesada. Lembrando, não mostre esse vídeo pros seus pais. Por isso eu separei pra você 7 dicas pra você aprender a fazer a sua mesada render e ainda ter possibilidade de conseguir aquele famoso aumento. Então vamos à dica número 1. Receber mesada não significa que você tem que pagar tudo. Na boa, se seus pais resolveram te dar uma mesada, é porque eles confiam em você. É hora de aproveitar e ver isso como uma oportunidade. Mas isso não significa que você vai ter que pagar todas as suas contas. No momento que você receber a mesada, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Então se você ainda não fez, você vai ter que fazer isso agora. Nós vamos ver com o que eu vou gastar a minha mesada. Então você anota passeio com os amigos, cinema, lanche da escola. É fundamental você falar com seus pais com o que você vai gastar a sua mesada. E a dica número 2 é usar a mesada pra comprar aquilo que você quer. Se você quer um tênis, se você quer um jogo, se você quer, sei lá, um kit de maquiagem e que seus pais não querem te dar. Senta com seus pais e negocia. Olha só, eu recebo a minha mesada e eu queria usar uma parte da minha mesada pra comprar esse jogo. Pra comprar esse tênis, pra comprar esse kit de maquiagem. Não sei o que você quer. Então o que você faz? Você senta com seus pais, conversa, olha nos olhos deles e diz. Pai, eu preciso disso. E aí você negocia com ele o seguinte. Vou tirar 20%, vou começar a guardar 20% todo mês da minha mesada. E aí eu vou comprar isso lá no fim do ano ou lá no meio do ano. Ah, eu quero isso muito agora, Matheus. Eu preciso disso agora. Então negocie o seguinte, você pode virar pro seu pai e pra sua mãe falar. Passa no seu cartão de crédito e pode descontar o valor da parcela todo mês da minha mesada. De preferência, pede pro seu pai e pra sua mãe passar uma parcela bem baixinha pra não incomodar tanto assim a sua mesada. E aí você vai mostrando pra eles o seguinte, pode confiar em mim. Eu sou responsável, eu sei o que fazer com o meu dinheiro. E a dica número 3 é como tirar um extra da mesada. Você já ganha uma mesada, mas dá pra ganhar algo mais? Dá. Tem gente que usa a mesada como moeda de troca. Jovens, não dá pra fazer isso. Mesada não pode ser moeda de troca. Você não pode virar pro seu pai e pra sua mãe e falar. Ah, eu tô indo bem na escola, eu mereço um aumento. Eles não vão te dar. E sinceramente, eles não estão errados. Agora, o que você pode fazer? Pelo menos, seu pai tem um carro, sua mãe tem um carro. Pode virar e falar. Se eu lavar o carro, me dá 15, 20 reais. Se seus pais te derem 20 reais por você lavar o carro e você lavar uma vez por semana. Pensando que a gente tem mais ou menos 4 semanas no mês. Você tem um aumento de 80 reais por mês. Já é alguma coisa. Já dá pra comprar alguma coisa a mais. Da mesma forma que você pode se oferecer pra outra coisa que você não faça tanto no dia a dia. Você pode se oferecer, inclusive, pra lavar o carro do seu tio, do seu padrinho, da sua tia, da sua avó. O importante é ser criativo. Pense aí, o que você pode fazer pra tirar um extra da mesada. A dica número 4 é uma das mais legais. Que é como negociar um aumento na mesada. Pra você negociar um aumento, você precisa provar pros seus pais que o que eles estão te dando de mesada não tá dando pra pagar direito aquilo que vocês combinaram. Então, se você combinou a saída com os amigos, o lanche da escola, curso de inglês, alguma coisa assim, você tem que anotar pra onde tá indo o dinheiro. E aí você vai chegar pros seus pais no fim do mês e vai falar Olha só, eu anotei tudo que eu gastei aqui com a mesada. Veja como não tá dando pra comprar, pra pagar as coisas que eu preciso pagar. Porque às vezes você tá certo. Às vezes você realmente merece, precisa de um aumento na mesada. Mas se você não provar pros seus pais, provavelmente eles não vão te dar esse aumento. E aí você já aprende uma coisa muito importante da educação financeira. Que é o controle financeiro. Que é anotar pra onde o seu dinheiro tá indo. E aí você vai entender se você tá gastando com coisas legais ou só com bobagem. E a dica número 5 é E quando a mesada acaba antes do fim do mês? Se o dinheiro da mesada acabou antes do fim do mês e você precisa de dinheiro e você não anotou tudo que gastou pra provar que você merece um aumento, sua única alternativa é fazer um empréstimo com seus pais. É você virar e falar Pai, mãe, me adianta um pouco aí da mesada do mês que vem. Pode descontar porque esse mês eu vacilei. Eu preciso de um pouquinho a mais de dinheiro, mas mês que vem eu tiro a diferença. Tudo bem? Pode ser aí que eles concordem e te deem esse adiantamento. Mas pode ser aí que eles falem pra você. Já era. Gastou? Gastou. Quando a mesada acaba antes do final do mês, a única alternativa é ter humildade, abaixar a cabeça e falar Eu gastei mais do que devia. Dá pra adiantar um pouquinho do mês que vem? Ou você pode pedir pra eles liberarem um extra só esse mês. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. E a dica número 6 sobre a mesada é Não fique chantageando os seus pais com isso. Se você ganha uma mesada e ela é menor do que algum amigo seu ganha, entenda o seguinte. Faz parte da vida. Cada pessoa tem uma condição financeira. Se os seus pais podem te dar uma mesada de 500 reais, ótimo. Se a mesada for 150, ótimo. Se a mesada for mil, ótimo. Talvez os seus pais não te expliquem isso. Provavelmente eles estão te dando aquilo que eles podem oferecer. Então não fica usando a mesada como motivo de chantagem com os seus pais. E a sétima dica é focada em realmente fazer a sua mesada render. Então eu a dividi em alguns pontos. O primeiro é, peça pros seus pais abrirem uma conta de investimentos pra você. E não uma poupança. Fala, pai, mãe, olha só. Vai nessa corretora de investimentos, abre uma conta pra mim e começa a colocar o meu dinheiro ali todo mês. Ele vai render muito mais do que ele tá rendendo na poupança. Segundo, organize o seu mês pra que você consiga economizar pelo menos 20, 30% da sua mesada. Então vamos imaginar que você ganha 100 reais de mesada, você deveria economizar de 20 a 30 reais. Então se você ganha 500 reais, você deveria economizar de 100 a 150 reais. Por quê? Esse dinheiro é o dinheiro que vai pra sua conta de investimentos. E o terceiro ponto dessa sétima dica é, arrume uma caixinha, um porquinho que você não precise quebrar pra você ir colocando o dinheiro que você guarda. Chegou o final do mês, você abre esse porquinho, abre essa caixinha, entrega o dinheiro pros seus pais e pede pra que eles coloquem esse dinheiro na sua conta de investimentos. Você vai perceber ao longo de 5, 10, 15 anos, como esse dinheiro vai render muito mais do que ele renderia na poupança. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui, em que eu explico sobre renda fixa, que é ideal pra você mais jovem que quer começar a investir. Esse vídeo de renda fixa mostra pros seus pais e fala Pai, mãe, é por isso que eu quero que você abra uma conta pra mim numa corretora de investimentos. Você quer fazer um bom uso da sua mesada? E se for necessário, assiste esse vídeo de novo, anota as coisas que a gente tá propondo. E aí sim, você vai começar a perceber como a sua mesada vai render muito mais. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigado, meus jovens de todas as idades. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou o Matheus Machado, esse é o Valeouro. Valeu, fiquem com Deus. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho